Suculentas de sol. O famoso aranto. Bastante conhecida por suas alegadas propriedades medicinais, esta planta pode ser tóxica se ingerida por crianças ou animais de estimação. Também conhecida como mãe de milhares ou mãe de mil, a calanchoida igremontiana é perfeita para ambientes ensolarados. Quanto mais luz esta suculenta receber, mais brotinhos ela produzirá a partir das extremidades de suas folhas. Além disso, sob condições de boa luminosidade, o aranto irá adquirir uma bela tonalidade rosada nas bordas das folhas. Flor da fortuna, também conhecida como calandiva, quando suas pétalas são dobradas, a planta somente florescerá quando exposta a bastante luminosidade direta. Seu nome científico é calanchoiblosfeldiana. Embora seja uma planta suculenta, a calandiva é muito lembrada como uma flor para presentear ou decorar ambientes internos. Há versões com longas hastes, comercializadas como flores de corte. Temos uma clássica suculenta de sol pleno, popularmente conhecida como orelha de elefante. Esta belíssima espécie originária da África do Sul, calanchoiluciae, é bastante utilizada no paisagismo de áreas externas, principalmente compondo a decoração de jardins de inspiração desértica. Fica belíssima em meio a rochas, cactos e outras suculentas de sol pleno. Sob estas condições de cultivo, suas folhas assumem grandes proporções, fazendo jus ao apelido, e adquirindo um belíssimo colorido púrpura nas extremidades. Babosa, aloe vera. Muitos cultivam esta planta de olho em suas supostas propriedades medicinais. É comum que a maioria das casas tenha um pé de babosa, para que o sumo de suas folhas possa ser utilizado para tratar queimaduras, em um eventual acidente. Há ainda quem use a substância para hidratar os cabelos. O fato é que, além destas propriedades, a aloe vera é bastante apreciada como planta ornamental, principalmente em países do hemisfério norte. Trata-se de uma suculenta de sol pleno bastante resistente, quase indestrutível, que cresce e se multiplica com bastante rapidez. Para quem mora em apartamentos, o único inconveniente é que a planta pode atingir grandes proporções. Trata-se de uma suculenta bastante versátil, já que pode se adaptar ao cultivo dentro de casas e apartamentos, desde que fique em um local bem iluminado. Suculenta dente de tigre Esta é uma excelente suculenta para ambientes sob sol pleno, originária do continente africano, mais especificamente do Quênia. A aloe juvena apresenta a vantagem de ser mais compacta, de crescimento predominantemente vertical, encaixando-se melhor nas prateleiras que guardam nossas coleções de suculentas. Também é uma planta que pode ser cultivada em interiores, desde que próxima a janelas ensolaradas. Na falta de luminosidade, esta suculenta tende a ficar estiolada, adquirindo um porte mais alto e comprido, como um sinal de que busca mais luz. Rosas de pedra De modo geral, são plantas com folhas rechunchudas, dispostas em forma de rosetas, muitas pertencentes ao gênero echeveria. Quanto mais sol direto estas suculentas recebem, mais compactas e coloridas ficam suas rosetas. No entanto, este é um exemplo de suculenta que pode ter suas folhas queimadas, caso não esteja habituada ao cultivo sob sol pleno. Estas plantas precisam ser adaptadas gradualmente a um ambiente com mais luminosidade, principalmente em regiões tropicais, de climas muito quentes. Por precaução, convém sempre proteger estas suculentas do sol mais intenso do meio-dia, principalmente durante o verão. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Dicas de Jardinagem. Aqui tem fornações de muitas plantas, jardins e muito mais. Não se esqueça de dar aquela força seguindo nossa página no Facebook e Instagram. Vai estar na descrição do vídeo. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus.